Começa mais um TV Casa Cor ao vivo. Hoje, Casa Cor aqui em São Paulo está fechado, mas nós estamos aqui com Ana Maria Vira Santos. Eita, agora finalmente conseguimos! Ana Maria, você que queria saber como era esse espaço da Ana, que é uma grande casa, um loft, não é? É um estúdio? É um estúdio. É um estúdio. É um estúdio com uma garagem da Renault. O ano passado, vocês se lembram, porque a gente fez o espaço da Ana, que era lá no começo, no nosso espaço, que tinha o cavalo, que todo mundo adorava. Esse ano tem o carro. Esse ano tem o carro. Com quantos cavalos? Quantos cavalos tem esse motor? Não sei. A Ana recebeu essa tarefa. Você sabe que todas as Casas Cor pelo Brasil têm o carro. O carro oficial é o carro Renault. Então, todas as casas têm uma garagem. A Ana recebeu esse convite da direção de Casas Cor para fazer um espaço que contemplasse esse carro. A partir dele, quando a gente conversou lá no seu escritório, a partir dele você teve várias ideias e que gerou esse espaço que a gente vê hoje. Como é que foi? Primeiro te falaram, é um carro muito versátil. E aí você falou, versatilidade é comigo mesmo. Você está inventando. Estou criando tudo. Ela está inventando. Não foi nada disso. Como foi? Não, a Cristina me chamou para fazer esse espaço aqui. Eu não sabia se era Loft, se era estúdio, o que era. Aí fiz o projeto de uma casa pequena para uma pessoa só, para um casal. E depois é que veio a ideia da garagem da Renault. Bom, mas quando eu fui no seu escritório, você já tinha mais ou menos tudo isso daqui desenhado, não é? Desenhado, sim. A casa em si estava desenhada. E a Ana Maria desenha a mão. É uma das poucas profissionais que hoje ainda desenham a mão. E mais... Eu desenho a mão depois dos arquitetos lá e que passam para o computador. Mas eu gosto de imaginar e passar para o papel o que eu estou sentindo. E isso eu não estou inventando. É verdade, o pessoal do escritório dela disse que é incrível como ela faz a escala. Ela desenha e parece que faz tudo em escala, uma escala correta. Não, a escala de 1 para 50 eu faço correta. 1,50, 1 para 100, 1 para 200, mais ou menos. Mas para 50 é difícil errar. Viu? Isso não é... Não estou inventando, não. Bom, agora você vai me apresentar esse espaço de novo. A gente tem um vídeo com a Ana que a gente vai rodar daqui a pouquinho em que ela conta um pouco desse espaço, faz um pocket. Mas eu quero que você conte para os internautas no programa ao vivo o que a gente tem aqui. Bom, a gente entra por ali e tem uma bela sala. A gente entra na lateral da garagem, com o Jardim da Bia. E tem esse espaço aqui de um loungezinho. E logo em seguida um outro espaço de living. Todo dando para o jardim com espelhos d'água em volta. Tem espelho d'água aqui, tem espelho d'água lá atrás. E na lateral da sala de jantar. Espelho d'água é uma característica dos projetos. Eu gosto dessa integração do jardim com a água, com a casa. Sabe, essa coisa de natureza eu acho muito bom. Que legal. Bom, eu lembro que ela tinha falado... Terá, com toda certeza, vai ter espelho d'água no meu jardim. Aqui a gente tem uma sala que tem um pé direito duplo. E você fala no nosso vídeo que pé direito duplo é uma coisa que te dá muito prazer de projetar. Sabe o que acontece? A gente vive num país tropical. Então, mais calor do que frio. E o pé direito duplo, o ar quente sobe. Você entendeu? A casa fica mais fresca. Eu gosto muito de ver o jardim, gosto de ver o céu. Essa linguagem de jardim com casa, eu gosto muito disso, de fazer. Eu sinto prazer em fazer isso. Ela contou isso para a gente. E a gente veio várias vezes aqui à casa e fica aqui olhando. Porque, de fato, temos uma vista muito bonita do jockey. De todo o skyline da cidade. E isso foi, então, privilegiado por essa casa. E o deck que você faz ali no fundo. É gostoso. Bom, tem alguns elementos aqui. E a gente já sabe que, quando vai olhar um projeto de Ana Maria, a gente já sabe que vai ser um projeto muito elegante. Então, a gente já fica imaginando... O que está falando? Não, a gente já fica imaginando que cliente é esse que usa esse espaço. Aí você falou, pode ser alguém bem jovem, pode ser alguém de mais idade. Eu acho que esse espaço aqui não tem idade para quem mora. Pode ser gente muito jovem ou gente muito velha. Não tem importância. Ou pode ser um casal, ou um homem solteiro, ou uma mulher solteira. Não tem, assim, uma coisa dirigida. O importante é que as pessoas se sintam dentro do espaço quando entram. como se fossem deles. É, abraçados pelo espaço. Abraçados, eu não sei, mas é... Mas eles se sentem assim, eu moraria nessa casa. Eu moraria nesse estúdio. Teve alguém que já te falou isso? Falou, Ana, fui lá na casa. Já, já. Inclusive, a gente lá no escritório também. Nossa, eu acho que eu quero morar lá. O escritório da Ana, que é bem aqui pertinho. O meu escritório é na avenida aqui do Joque. Aqui do outro lado da avenida. Mas já teve gente que falou, Ana, queria comprar do jeitinho que está. Não. Não, isso nunca aconteceu, não. Não, que pena, não é? Que pena. Do jeitinho que está. Mas as pessoas comentam bastante da escolha dos móveis. E falam, é um móvel contemporâneo, mas não é aquele contemporâneo... Não, demais, não é, não. Aliás, não faz o meu estilo, aquele moderno, moderno demais. Não faz. O que eu gosto mesmo de fazer é a mistura de um pouco de moderno, mas um moderno mais tranquilo, e o clássico, mas um clássico também mais tranquilo, não muito rebuscado. Então, esse entrosamento é o que eu gosto de fazer. Porque se você faz tudo moderno demais, você se sente dentro do escritório. E se você faz tudo clássico demais, você se sente na casa da avó. É, ué? Então, tem que saber fazer essa mistura. Vamos pontuar aqui algumas coisas, Ana, que você fez. Esse ano, quem me ajudou bastante foi o Zeco Beraldin, que ele fez os sofás. Essa mesa de centro, eu desenhei e ele fez. A mesa de jantar, eu desenhei e ele fez. E os móveis modernos, desculpa, os móveis antigos, são todos lá do Alberto... Arnaldo? Desculpa, do Arnaldo Alenberg. Tudo do Arnaldo, então. Aí você conseguiu. Tudo, tudo dele. Até esse banquinho que a gente tem aqui. Esse banquinho, que me parece que é banquinho de igreja. E eu tive muita sorte com as obras de arte, que eu entrei com esses aqui do Estrada, que é um artista espanhol, que foi lá da Dan Galeria. Esse aqui também é da Dan Galeria. Esse aqui também é da Dan. Aquele é do antiquário, do Guto Rottaviani, que é da sala de jantar, o vermelho. Quando você foi escolher as obras, o projeto já estava pronto? Você falou, agora vou dar uma olhada. Já porque tem que escolher os quadros de acordo com o tamanho das paredes. Tem que fazer essa distribuição. E aí você deu uma circulada, ligou para os galeristas? Não, eu vou lá. Eu não ligo, eu vou. Eu quero essa, essa e essa. E aí de você, se não me emprestar por isso? Não, eu não faço isso. Mas eu pergunto se pode ou se não pode. Mas geralmente eles deixam. São parceiros de Casa Cor? São parceiros seus também? Também durante o evento de Casa Cor, muitos vendem. Acabam vendendo. Temos grandes obras de arte aqui. Daqui a pouco mostramos a sala de jantar. Temos dois tapetes. Esse aqui, esse preto e branco, se não me engano, é da Marília Razuque. Não sei se é da Dan Galeria ou da Marília Razuque. Eu estou meio esquecendo. Daqui a pouco a gente já tira a Marília Razuque. A gente já vai tirar a dúvida. A Júlia já confirma lá com o Vitor. Se ele sabe de onde são. Vamos ver. Daqui a pouco a gente descobre. Essa parte é o que faz. Ah, mas a gente vai descobrir. Ele vai ligar e a gente descobre. Eu tenho pergunta para você. O quê? Luiz Felipe de Lima pergunta. Qual foi o sistema construtivo usado na casa? É metal e... Foi uma confusão. Porque, no início, eu não tinha construtora. Então, foi assim... Eu fui esperando aparecer uma construtora que quisesse fazer. Então, eu atrasei muito a obra. Depois, eu tive que fazer... Já sabemos de quem é o quadro. Está vendo? Sim, você sabe que é da Galeria Razuque. Razuque. Mas aí, eu queria o nome do artista. A gente quer o nome do artista agora. Mas... Aí você procurou, esperava um construtor. Depois a gente conseguiu o construtor, mas já estava assim... A maioria das pessoas já estava com o caso tudo pronto. Então, a gente construiu a casa muito rápido. A gente fez tudo em 29 dias. A arquitetura, a construção, a arquitetura toda e a decoração. A arquitetura propriamente dita, a arquitetura de interiores e a decoração. É tudo metal? Tudo estrutura de metal, não? Uma parte é, outra não. E depois uma parte é de esses pilares, são de concreto. Depois eles conseguiram fazer com aquele... O que é aquele gesso? O gesso acartonado? O gesso acartonado. Aquele gesso verde, não é? É o gesso acartonado, o drywall verde que eles têm lá. Drywall verde, é. E depois... Vidro. Depois vidro, as esquadrias. É o seu? Celular? É o meu. Eu adoro quando toca, eu vou lá e atendo. Mas o Vitor vai atender primeiro. Puxa vida. Cláudio. Cláudio Kreti. Cláudio Kreti é o autor desse quadro, então, que a gente... É da Marília Razuki. É da galeria da Marília Razuki. Muito bom. Viu como a gente descobre tudo aqui? Eu adoro esse quadro. Você sabe que se a gente pedisse para os internautas identificarem, eles já estariam lá identificando, não é? Já saberia. Tem mais gente aqui. A Living for Interior Design Media. Nossa, que nome grande de internauta. Falou, moraria fácil num ambiente assim. Todo mundo, não é? Que bom, que bom. Que bom. A gente já mostrou... Fala que está a venda. A venda. Pode levar. Os móveis e os quadros estão à venda. Mas ninguém nunca te pediu, nos teus projetos de mostra, para fazer uma coisa muito parecida? Já, já. Similar, não. Então, assim, às vezes me falam assim, você podia fazer aquela cozinha que você já fez, para aquele colorido, entendeu? Usar aqueles materiais. Isso acontece. Isso já foi? Já. E os móveis da mostra? Não tem gente. Falaram que era exatamente aquele sofá. Ou aquela mesa que você desenhou. Mas sabe o que acontece? Às vezes eles vão direto já no fornecedor. Entendeu? Já sabem o que o sofá é do Beraldin, já vão direto no Beraldin. E essa mesa que você desenhou, a que a gente vai mostrar lá na fala de jantar. Depois ele coloca em linha para a venda? Ah, isso eu não sei. Se ele gostar da mesa, ele coloca em linha. Se a mesa teve algum pedido, algum sucesso, aí pode ser que ele coloque em linha. Não sei. Isso é uma coisa que... Vamos ver. Vai depender de vocês pedirem ou não. Outra coisa que eu me lembro que a gente conversou bastante foram as cortinas. Tem que ter uma baita cortina. As cortinas também são do Beraldin, são de seda. São do Beraldin. E o tamanho da cortina. E essas cadeirinhas aqui, minha paixão... É de um antiquário... N... NL Antiques. Eu nunca lembro, mas eu adoro ir lá. N, N Antiques. É aqui de São Paulo? É ficar em Pinheiros, não é, Vitor? Pinheiros. Em Pinheiros. Então, aqui é uma cadeirinha. Aqui é uma cadeirinha, eu estou até com vontade de levar para o meu filho. Ih, essa daí já está comprando. Não adianta querer, porque essa daí já foi... Não, tem duas. Só era um quatro, tem duas sobrando. Tem duas lá? No antiquário dele tem duas sobrando. Muito legal. Quando eu vim aqui, você me falou também da lareira que atendia os dois ambientes. Eu fiz a lareira bem vazadinha e presa só por aquele pilar, aquele pilar preto. Aquele pilar é uma estrutura para a praia? Não, não, é feita de madeira, não tem nada que... É só para fazer a divina. Não, não, a lareira foi presa mesmo na estrutura do teto. E a mesma coisa acontece com aquele vão debaixo do quadro. A gente já vai mostrar, então. Vamos lá para a sala de jantar. A gente tem figurada, mas tem as colunias dos lados. Que é esse vão aqui. Você fez um vão normalmente. É de se esperar, você tem a janela na parte superior aqui. Não, a proposta é completamente diferente. É, porque o vizinho, a casa do vizinho, não é uma maravilha. É uma maravilha. Na vida real acontece de a gente ter... Então, o que eu fiz? Fiz a janela investida. No lugar da janela ser alta, a janela ficou embaixo, aparecendo o espelho d'água. Valorizando o paisagem... E valorizando o muro que fizeram, que a Bia fez com o muro verde. A Bia está aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a Bia também. Ela vai explicar um pouco. E aí tem até o Desafio do Dia. Sabia que tem um Desafio do Dia no programa? Ah, é? É. É, mas... Está vendo? Que faz parte da lareira também, de mármore. E esse quadro é muito bom. É uma aquarela. É uma aquarela muito antiga, que veio de 1927. Uau! É do... Vamos já descobrir. A gente já descobre. A gente já descobre esse ano. Ai, eu esqueci. A gente já vai descobrir de quem é. Mas, então... Esse quadro é muito bom. Espera aí. Enquanto descobre... Espera aí. Da Dan Galeria também. Também é da Dan. Vamos descobrir de quem é o quadro. Será que dá para descobrir? Enquanto eles descobrem de quem é o quadro, eu falo para você aqui o que é o Desafio do Dia. O Desafio do Dia é um jogo, uma interação que a gente faz com o internauta. E o de hoje, valendo o anuário de Casa Cor São Paulo, é quantas mudinhas de plantas foram colocadas nesse desafio. Você não vai perguntar para a Bia. Não, a Bia já nos colou. A Bia já nos disse. Mas quem tem que acertar são os internautas. Quantas mudas de plantas tem nesse muro verde que a Bia fez? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Ela sabe. Sabe? Imagina, ela teve que montar isso daí. Fala com ela que ela não vai ganhar bolo, hein? Não vai ganhar bolo, Bia. Mas nós temos a auditoria do Desafio do Dia. Então, valendo o anuário da Casa Cor São Paulo, quantas mudas de plantas foram utilizadas nesse muro verde que a gente tem no espaço da Ana Maria, que divide... A ideia aqui da sala de jantar com a cozinha foi... Como é que são todos espaços pequenos e pouca gente que habita, entre aspas, foi a toda a esquina que fez. Então, esse balcão aqui, por exemplo, embaixo tem as geladeiras de vinho. Mas você... Isso aqui é um balcão de quê? De Sileston? Sileston. Sileston. Você fez um balcão... Não é uma ilha com fogão, nada disso, porque o fogão está lá. Não, eu detesto aquelas ilhas com fogão que você tem que pôr a coifa, e a coifa é no meio da casa. E ficou... Eu gostei da cozinha, ficou gostosa. Ficou interagida com a sala de jantar. Você está aqui com quem gosta de cozinhar, está aqui, conversa com quem está sentado na mesa. Mas tem um canto que você gosta mais daqui? Desse espaço que você fez esse ano? Olha, eu gosto de tudo. Ah, não é possível. Não tem um cantinho que você fala... Esse canto aqui é o meu... Eu adoro o quarto, que eu fiz com os lençóis da Trousseau, que a Adriana me arrumou. E a vista para as pistas, sabe? Com aquele vidrão, aquela mesinha para tomar café. Eu gosto muito. E eu gosto de tudo, não adianta. Ela gosta de... Não quer falar, não quer falar. Gosto da cozinha, gosto da sala de jantar. Mas tem alguma foto que alguém postou na internet que você fala, nossa, que ângulo maravilhoso que alguém colocou no Instagram? Ou mesmo uma foto... Ah, tem tantas, tem tantas. Minha foto minha, não. Foto sua, não. Do espaço. Do espaço, não. Tem, tem. Mas depende do ângulo da luz que entra, sabe? Depende da hora que tirou a foto. Tem fotos lindas, tem fotos mais ou menos, não sei. Então, a gente vai fazer o seguinte... Como a gente vai voltar à cozinha, como a gente vai voltar à cozinha, a gente vai passar um vídeo agora. E enquanto vocês assistem o vídeo da Ana, da Ana, eu acho, porque depois a gente vai... Da Ana apresentando, fazendo resumo, depois a gente volta para a cozinha quando for comer o bolo, Ana. Quando for comer o bolo. Pronto. Então, a gente vai... Enquanto isso, você assiste o vídeo, que é uma entrevista com a própria Ana, que a gente fez aqui. E a gente já volta no espaço de cima, já que ela... O fotógrafo. Tudo bem? Tudo jóia? Então, a gente vai, daqui a pouco, mostrar o quarto lá em cima, que é o espaço que a Ana mais gosta. Você está assistindo esse programa pelo casacor.com.br, pelo casacor.com.br, da Editora Abril, pelo Arca SC de Santa Catarina, pelo Diário do Arquiteto, e também pelo De Casa Nova, do Rio Grande do Sul. Vocês vão assistir ao vídeo, e lá em cima a gente mostra o quarto, que é o espaço que a Ana gosta. Vamos lá. Já usamos. Ser versátil é você se adaptar às condições de vida. É como um camaleão que muda de cor a toda hora. Eu considero isso um estúdio, porque é um lugar pequeno, mas que cabe tudo. Desde o carro na garagem, desde o quarto pequeno, desde o closet com a televisão, os banheiros. Uma cozinha gourmet, conjugada com a sala de jantar, com uma lareira que dá para os dois ambientes. E uma coisa que eu prezo muito, que eu gosto muito, muito, muito de fazer, é pedir o direito do povo. Não importa se você faz uma casa no campo, se faz na praia, se faz na cidade, essa linguagem, ela se adapta a tudo. Porque o carro Renault vai para a montanha, vai para a praia, vai para a cidade. E também é um carro que você coloca tanto uma pessoa de 18 anos, tanto mulher ou homem, até uma pessoa de 90 anos, ela se adapta a isso. Ser elegante quer dizer bom gosto. Cada ocasião é uma ocasião. Você tem a vista que você quer. Ou eu tenho um jardim lindo, ou uma floresta linda, essa desse ano foi feita a garagem exclusivamente para o dono do carro Renault. Uma coisa que eu gosto muito é a mistura do mobiliário antigo com o mobiliário moderno. Eu não gosto do mobiliário moderno, modernoso. Aquele que daqui a seis meses não quer ver mais. Duas coisas importantes. Criar. A parte de criação, para mim, é uma coisa assim que não existe. E depois, ver a satisfação do cliente. É o que me faz continuar trabalhando e gostando do que eu faço. Tem tanta coisa que acontece durante o projeto e o trabalho, mas o final é muito bom. voltamos, voltamos com TV Casa Cor ao vivo hoje. Casa Cor São Paulo está fechado, abre o público amanhã, mas nós temos Ana Maria aqui apresentando o espaço dela. Daqui a pouco teremos também Bia Abreu. O que vocês estão vendo é a vista do quarto. Acho que é por isso que a Ana gosta tanto desse quarto. Eu gosto do quarto. Acho ele todo gostosinho. É pequenininho, aconchegante. A casa toda tem quantos metros quadrados? Você sabe, mais ou menos? O meu espaço? Tudo. Acho que uns 120, 130. Não sei. Na parte superior, que é o mezanito, 160? 160 metros quadrados. Na parte superior, que é alguém que falou. tem alguém chutando aí. Deve ser mesmo. Porque depois que foi feita a garagem, a gente não fez as contas. Foi isso. 160 metros quadrados. Agora, a parte superior, que é aqui, seria o mezanito? O mezanito, que é o quarto, banheiro, closet e... Duas varas do banheiro. O que eu acho gostoso é que daqui você vê lá embaixo, não tem nada apertado, é tudo aberto. Sim, tudo bem ventilado. Você tem essa vista toda de São Paulo. O Denis está mostrando lá a área de baixo, onde a gente estava conversando. E aqui em cima, a Júlia me mostrou alguma coisa na placa, não entendi o que era. O Nery, o nome do artigo. O Nery? Aquele quadro pequenininho, que é da Galeria, que está na lareira da sala de jantar, é dos maiores Nery, de 1927. Eu falei lá com o pessoal da Dand, o Fábio. Eu falei com ele, falei, olha, muito medo de levar esse quadro, porque não é um quadro grande, pode alguém carregar. Ele é marroco, um cabo de aço, e fez uma coisa horrorosa. Horrorosa não, engenhosa, atrás do quadro. Não, para que o quadro fique seguro, mas você não vê nada, está tudo escondido. Não, não vê, tudo arrumadinho, mas ele fez uma coisa... Mas é uma lindo quadro. Uma engenhoca lá. O quadro é lindo. Você chegou e falou, eu quero ir para aquele espaço. Que legal, que deve ser. Imagina circular com a Ana Maria pelas galerias e vê-la escolhendo. Qualquer dia eu quero ir ver como é que você escolhe. Um dia você vai. Oba, está feito o convite. Tem um monte de perguntas para você, muitas perguntas. O Arthur Marques, que é de Alagoas, manda os parabéns. Pergunta se você teve alguma dificuldade específica para esse projeto, por conta de tamanho, achou o ambiente muito lindo. Olha, a dificuldade maior mesmo foi de arranjar uma construtora como parceria. O resto foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ah, a maior dificuldade, a chuva. Porque choveu, 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 e começaram o gesso, começou a derreter. Ah, porque... É, a gente não esperava tanta chuva. Choveu quantos dias seguidos? Mais de duas semanas seguidas. Duas semanas seguidas e chuva forte. E o gesso começou a cair, a casa... O meu espaço ficou interditado há bastante tempo. Nem lembro mais. Não, não foi tanto assim, mas foi alguns dias de... Foi, foi, foi. Teve que refazer tudo. Bom, é bom explicar, caso a cor acontece em São Paulo, sempre inicia em maio e vai até julho. Inclusive, já está acabando, dia 10 de julho acaba. É bom explicar que essa época em São Paulo não tem chuva. Pois é, foi uma coisa atípica, né? Muito atípica. E quando tem chuva, é uma garoa muito leve que passa rapidamente. Esse ano, nós tivemos duas semanas de chuva intensa, chuva forte, de tempestades. Então, isso foi caótico. Eu me lembro, eu me lembro de, assim, casa a cor passado, muito tempo atrás, que não existia celular. Não, estou falando, é uma historinha que eu estou contando. Não existia celular. E a gente fazia casas, não era aqui no Jóquen, eram casas que a Angélica e a Yolanda pegavam para as pessoas decorarem, cada uma, cada profissional decorava um ambiente. E chovia, 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 o jardim era um barro só e tinha um orilhão no meio do jardim. E todo mundo ficava de guarda-chuva aberto na fila para poder falar com os fornecedores. Você acredita? Meu Deus. Não. Olha a falta que faz o celular. A gente nem sabe mais como é viver sem celular. ninguém sabe mais viver sem celular. Nem criança mais vive sem celular. Você fez casacor por muitos anos, não é, Ana? Isso, isso. Desde o início. A primeira você chegou a fazer? A primeira não, comecei na segunda. A segunda casacor você fez? É. Então, são mais de 29 anos acompanhando casacor. Não fala número, É porque não. É que são 30 anos de casacor, nós estamos comemorando os 30 anos de casacor. E é muito bacana ter esse histórico, ter esse histórico, ter essa memória, lembrado das coisas, uma história, casacor é um nome muito forte hoje no Brasil, todo fora do Brasil, por isso que está indo, inclusive, para Miami, por conta de profissionais como vocês, que foram lá e que fizeram e que acreditaram. Não é lá com a dona Yolanda e a dona Angélica. A Angélica era brava. E a Cris Ferraz é brava? A Cris é um amor. Adoro ela. A Cris Ferraz é um amor. É uma amiga querida. Ela é muito querida mesmo. Vamos ver, chamei a Cris Ferraz para comer bolo. Quem sabe ela vem. Vamos ver. Tem mais gente fazendo perguntas. a Júlia, que é de Santa Catarina, pergunta, você usou poucas cores. É um estilo próprio seu ou foi uma inspiração para esse momento, para essa edição? Olha, eu acho que isso não é falta de cor. Não é. Eu usei muito cinza, usei branco, usei preto e joguei o colorido nos quadros. Nas flores. Nas flores. Tem o uso do cinza, o uso do branco, mas mais do cinza e do preto tem sido muito frequente. É uma tendência, não é? É uma tendência que você pode variar desde o cinza clarinho até os 50 tons de cinza. Aqui você vê, tem um tom ali na cortina, que também é beiraldinho. É, também é beiraldinho. Aí você tem preto nessa cadeira. De quem é essa cadeira linda? Essa cadeira é do mesmo antiquário lá de Pinheiros. Ah, NN. NN. Antiques. Muito bacana. Ela é linda, não é? Aí você tem ali naquela parador, naquele pequeno parador. É aquele antiquário lá do... Ah, tem do Arnaldo, mas em cima você tem mais cinza. Ah, agora... Ah, não está mais em Pinheiro? Não está mais em Pinheiro. Está na Alameda Franca. Mudou para a Alameda Franca? Eu não sabia. Na hora de devolver as peças, está vendo? A gente já tem que devolver. Tem que mandar para o endereço certo. Muito bom. Aí você tem cinza lá e você tem cinza no fundo. Esse painel da cama é de camurça, feito lá pelo Beraldin também. Também. Ah, que parceiro legal. É. Aquele quadro é um cavalinho de marfim. Não é lindo? Lindo, mas aquele... Você que mandou emoldurar esse cavalinho? Não, não, não. Eu peguei lá no antiquário do Guto. Lindo. E você tem outras peças ali em cima também? Aqueles entalhes dourados são também lá do... Está perto? Do Arnaldo. Do Arnaldo. Tá. E essas peças são minhas da minha casa. Você trouxe essas peças? São suas? São do meu quarto. Ah! Olha lá, gente. Mais um profissional que traz... Mas isso é bacana, não é? Eu precisava de arranjar alguma coisa assim que eu gostasse. Falei, ah, vou pegar. Peguei lá da lareira do meu quarto. Tirei todos para cá. Que legal. Então, essas são peças dela. As flores que ela... Ela troca os arranjos, troca as flores. Ai, tem que trocar, né? Porque vai murchando tudo. Porque entra um sol danado aqui. E aqui está a cama com essa roupa de cama que também é delicioso. É da Trousseau. Bonita, não é? Essa combinação de cinza com branco e preto. E do lado da cama um espelhão. É, para ampliar. Amplia, né? Dá uma sensação. E você consegue ver a vista. Olha que lindo que é. Você olha a vista daqui e de lá. Não é lindo? É lindo. Então, eu adoro. Quem será que é uma pessoa que moraria numa casa assim? Que delícia. O Denis vai entrando para lá e mostrando. Pode comprar. Pode comprar. Está tudo aqui. Pode comprar. Nós começamos agora... Tem uma dica aqui, ó. Pernei uma mosquitinha. Mas é, uma mosquitinha. Essa não era. Essa não era. Você sabe que a gente veio... A gente vem com repelente. A gente vem, às vezes, com repelente. O Denis está mostrando o resto aqui da parte do mezanino. Aqui é um ambiente pequenininho que é lavabo para uma parte do banheiro. Aqui é o closet. Aqui é um cantinho para sentar para ver a televisão. É tudo pequeno. O vaso sanitário é de um lado e o box do outro, da DECA. Ele mostrou ali. Então, vocês viram o box. O vaso está deste lado aqui. Toda essa parte de... Olha, isso aqui é uma pedra. É a mesma da cozinha. É um silveston também? É. E é linda essa cuba preta. Eu adorei. Foi essa torneira da DECA. É muito bonita. É uma torneira modelo novo. É, porque ela parece... Ela é fininha. Ela é fininha e larga do outro lado. É. E a manopla ali para abrir também. Bonitinha. Muito bacana. Aqui do lado, o closet, como ela já mostrou, você tem mais um espaço que é bacana para sentar, apoiar, vai calçar um sapato. Pois é. Aqui, essa mesinha é lá da NN. Da NN. A Lameda Franca. Da Nala Lameda Franca. Essa escadinha também é antiga lá do... Do Arnaldo. Do Arnaldo. Isso provavelmente nem... Talvez nem fosse uma escada originalmente. Esses roupões, essa parte toda que está dentro do closet é da trousseau. Também é trousseau? Tudo é trousseau. As camisetas, as toalhas de banho. Legal. Então, bom, aqui vocês viram o closet pequenininho, mas super eficiente, né? É. Não é? Eu acho. Quem não é muito veidoso, está ótimo. Pra mim, não. Ah, é? Seu closet é grande? O meu é enorme. Muito bacana. Tenho que falar o seguinte, já que a gente mostrou várias peças, que no dia 5 de julho, amanhã, dia 5? Amanhã, dia 5. Amanhã, começa o seio aqui em Casa Cor. Ah, é? É, está aqui seio. Eu não estou sabendo. Amanhã, a partir de amanhã, tem o seio aqui em Casa Cor. Não são todas as peças que estão à venda, mas algumas das peças utilizadas pelos profissionais estão à venda. Então, quem vier durante essa semana pode comprar as peças com um preço talvez um pouco menor do que encontra nas lojas. Nas lojas, é. Isso é bom. É bom. Tem desejo de ter alguma coisa aqui? Eu não vendo. O que é da Ana Maria? Aquilo lá que a Ana Maria mostrou, ela não vai vender. Eu não vendo. O que é meu, não tem jeito. Vai, volta para a minha casa. Volta com você. Está fazendo falta lá na... Estava em cima da sua lareira? Estava no meu quarto. Está fazendo falta em cima da lareira da Ana Maria. Bom, a gente vai descer, continuar mostrando a casa, mas antes eu... Ah, não, espera aí. Tem coisas que você queria mostrar aqui na escada. Não é? Tem, tem. Tem dois. Essa é a escultura. São duas esculturas iluminárias. Essa escultura é da Marcia Xavier. E essa luminária é da Escato. Ali é uma foto, Ana? É uma foto do aeroporto de... Rio ou não? Do Rio, do... Tem em Santos Dumont. Galeão? Galeão. Não, Galeão não. Santos Dumont. É. Santos Dumont. E aquele escuro ali. É que acho que a escultura não estava bem iluminada, não. Porque aquele escuro, ele não é escuro, não é preto assim. Quando ilumina, ele é... Mas ela tem uma luz dela mesmo? Tem uma luz própria dela? Tem uma luz própria e ela não está iluminando. Não sei por quê. Então, tem aquela escultura. E essa daqui também, que é muito bonita. Essa aí é uma luminária da Escato. Mas aí você, depois, você não vai conseguir mostrar? Eu mostro. É aqui? Tem mais coisas que ela quer mostrar. Ah, o chuveiro. Vamos ver o chuveiro primeiro. Eu estou apaixonada por esse chuveiro. É o máximo. Porque ele é chuveiro e é uma bica. Aqui é uma bica de água. Agora, o que é legal aqui... É bárbaro. Foi como você resolveu onde abre e fecha. Onde abre e fecha. Porque as pessoas põem em qualquer lugar, não é? É, normalmente as pessoas põem na paredes. Você fez uma bancada para apoiar. É. Para apoiar shampoo e daí... Já aproveita e põe a torneira. Eu achei o máximo. A escultura agora está iluminada. Iluminaram a escultura. Pronto. Podemos descer. Daqui a gente chama o vídeo. Então, vamos mostrar. Essa daqui é a... Ah, iluminou a parte do fundo. Pois é. Olha que bonito que é. Eu estou fazendo isso, encomendando para ela uma... Talvez de Copacabana ou de Iporanga. Para o meu filho, porque ele está querendo uma também. Já citou o filho duas vezes. Está enchendo o filho de presente. A minha filha já tem uma. Não, não é presente, não. É ele que está comprando. Ah, bom. E essa outra escultura, agora o Denis, que é iluminário, o Denis pode mostrar com mais detalhes. Lá na Gabriel Monteiro da Silva. Muito bem. Quanto a gente vai descer? Sem tempo que ela é escultura, ela ilumina também. Ótimo. Aí vocês estão vendo em detalhes. Enquanto a gente vai... Ah, tem uma foto aqui, Ana. Super legal, hein? Linda. Nossa, parece... Mas eu liguei lá na galeria do Guto Otaviani. Ah, bem bonito. Então, também. Enquanto a gente vai descendo, vocês vão assistir um outro vídeo na nossa sessão Intercâmbio Casa Cor, porque a gente recebe muitos profissionais que fazem Casa Cor fora de São Paulo e que vêm aqui visitar e conhecer as novidades que foram apresentadas pelos profissionais daqui. A gente esteve em Goiás, Casa Cor Goiás já acabou, já foi esse ano. A gente esteve lá e a Fabiola Naum, que fez a garagem lá, a garagem Renault, veio aqui. Então, a gente conversou com ela sexta-feira passada. Como a Ana fez também o ambiente da garagem, a gente vai mostrar esse vídeo para vocês. É um vídeo curtinho, ela conta um pouco do que viu por aqui, dos espaços que ela gostou na Casa Cor São Paulo. Daí a gente já vai mostrar a garagem que a Ana Maria vai contar para a gente, os detalhes da garagem. Então, você assiste esse vídeo, a gente volta daqui a pouco, você está vendo o programa TV Casa Cor ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook e em todos os nossos sites parceiros. Durante a Casa Cor São Paulo, a gente recebe muitas visitas dos profissionais que a gente conheceu em outras mostras pelo Brasil. Outras mostras de Casa Cor, como a que a gente está lá em Goiás, que a gente se conheceu lá. Vocês fizeram a garagem. Isso, fizemos a garagem, o loft garagem, o Wilker e eu. E hoje vim aqui para conhecer a Casa Cor São Paulo. Exatamente, aquela garagem que tinha lá uma frase na parede, Love is all we need. É, all we need is love. Tudo foi desmontado esse ano. Tudo guardado já, essa semana foi semana de desmontar. É ruim, né? A gente vê tudo aquilo que fez tanto sucesso, que aquela coisa que a gente, que virou nossa casa por uns dias, né? Sendo tudo desmontado. É bem ruim, mas faz parte. Faz parte, daí vocês têm um tempinho também para visitar as outras. Você vem sempre de São Paulo? Todos os anos eu venho. Venho conferir, é muito bom, é uma fonte de inspiração para nós, né? Para os profissionais da área. E eu amo, eu estava conversando com o meu marido, inclusive, falando que esse climinha de São Paulo nessa época é muito gostoso para passear aqui na Casa Cor, né? Ela falava, inclusive, dos ambientes, presteu atenção em alguns ambientes, falou que gostou dos banheiros públicos. É, porque nós fizemos um banheiro público ano passado, o Wilker e eu fizemos um banheiro público da Casa Cor Goiás. E é uma coisa que as pessoas não observam muito, né? E eu gostei muito dos banheiros públicos esse ano. Ela falou que é do banheiro que tem os galhos. Olha o autor do banheiro que fez os galhos ali, ó. É o carioca que fez o banheiro. Ela está dizendo que gostou do seu banheiro. Viu? Então, resposta espontânea. Você observa muita diferença no jeito de morar aqui da Casa Cor em São Paulo e a Casa Cor de Goiás? Tem, tem muita diferença, sim. Mas, mas, eu acho que Goiás, como os outros estados também estão ficando virando metrópoles também, né? a padronização, padronização não, mas, assim, o conceito está mudando muito. Já foi mais diferente, eu acho. Começamos a ter uma unidade. Uma unidade, justamente. Muito bacana. Você deve visitar também Casa Cor Brasília? Sim, com certeza, do lado, né? Quando estivemos lá, fizemos o intercâmbio com a Casa Cor entrevistando vários profissionais de Brasília que foram a Goiás, né? E faz alguma outra mostra Casa Cor no Brasil que você visita? Olha, eu já visitei a Espírito Santo, não, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Agora, esse ano, estava lá um dia antes de abrir a do Paraná. Ah! Duas semanas atrás. Infelizmente, não deu pra visitar. Vamos fazer umas férias lá no friozinho do Paraná. A TV Casa Cor vai lá e vai pro Rio Grande do Sul também que está acontecendo agora. Te agradeço muito e espero que você vai voltar hoje pra Goiás. volto domingo. Então, ainda vai curtir um pouco de São Paulo. Vou curtir um final de semana aqui. Muito bom. Acho que é legal você repetir o Instagram de vocês porque assim, eles continuam seguindo vocês. Quem ainda não seguiu durante a nossa transmissão lá em Goiás. O meu é arroba Fabiola Naum e o do escritório arroba a mais arquitetura. A mais. A mais. Muito bacana. Então, a gente conversou com a Fabiola que fez lá o loft garagem Casa Cor Goiás. É o nosso intercâmbio Casa Cor mostrando essa família de profissionais. São os melhores profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo que fazem Casa Cor no nosso país. Obrigada, viu, Fabiola? Eu que agradeço, Marcinha. Bom retorno. Muito bom ver pra você. Muito obrigada. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo. A gente volta com o TV Casa Cor ao vivo. Hoje, segunda-feira, a casa está fechada, mas nós invadimos a casa e invadimos a casa da Ana Maria. Agora vocês estão vendo a parte externa e a garagem da qual falávamos no começo. Está aqui o carro. Está aí o carro. A cor dele é linda, não é? Linda. Adorei essa cor. Aqui na garagem você também usou peça de antiquário. Foi, foi lá do... Do Arnaldo. Do Arnaldo Allenberg. Olha, assim, aqui. Feriu um cantinho. Foi tão engraçado que um dia, foi no dia, acho que foi no dia, lá no início da Casa Cor, eu estava sentada ali com alguém conversando, chegou um senhorzinho bem velhinho, sentou nessa cadeira, punha a mão na máquina de escrever, punha a mão nos livros, passava a mão na mesa. Eu acho que ele estava se sentindo no cantinho dele. Não, mas você sabe, eu tive máquina de escrever, você teve máquina de escrever? Você sabia datilografar? Eu não. Eu tive, e eu datilografava muito bem na máquina de escrever. Aí fui visitar um amigo em Gênova, e ele tinha uma máquina de escrever, e eu fiquei... Foi uma sensação tão louca que eu senti, porque meus dedos encontraram as teclas de novo, sabe, todo o movimento de passar o carrinho. É muito legal quando você encontra uma máquina de escrever, quem teve essa vivência. hoje em dia, abaixo de 20 anos, abaixo de 30 anos, acho que já não tem mais. Esse também é da NN Antiques. Ah, esse é da NN Antiques. Do Annenberg, esse é abaixo. Ele é tão lindo que vieram, puseram o livro na frente. Olha como o desenho dele é bonito. É uma peça antiga, que ele iluminou. Pus a cúpula e iluminou. Muito bacana. Então, aí você tem essa parte com essa mesa, e você tem ao fundo uma estante também. É, porque eu quis fazer uma garagem que fosse o canto do dono do carro, que tem uma cadeira, uma poltrona para ele ler, uma revista, um jornal, que tenha as peças de coleção que lembram alguma coisa de carro, esse baú para guardar as tranqueiras, e os livros para ler, sabe, essas coisas. Então, e também, sabe, todo assim de vidro, porque toda garagem é muito fechada, né? É fechada e feia. Então, essa aqui ficou mais personalizada. É, um espaço bem iluminado, amplo técnico, cobertura também transparente. Pois é. Muito bacana. Então, aí, essa foi a proposta da Ana. Lá no fundo, você fez um painel e tem mais uma obra de arte. É, tem esse painel com essa obra de arte do Gustavo. Gustavo Rezende. Que eu peguei na galeria da Razuque, Marília Razuque. Ah, e ali tem mais peças de obra de arte. E essas peças todas são do Arnaldo. Essa foto foi eu que fiz, aquela foto foi eu que fiz. Ah, é? Eu gosto, de vez em quando, fazer foto. É mesmo? É. Cliques de Ana Maria, gente. Estão à venda também as fotos? Não, não. Estou não. As fotos não estão à venda. Bom, aí a gente passa pelo lado de lá e encontra o jardim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.